Já que vossa excelência abordou o conflito de Israel, o que está acontecendo hoje na Palestina é um massacre contra um povo indefeso. E eu não acredito que as igrejas, principalmente a igreja quadrangular, ela possa se associar a um crime tão barba. Mas o que está acontecendo em Israel, na Palestina, na faixa de Gaza, é tão cruel quanto o que aconteceu lá. Não vejo a vida apenas nas vidas israelenses. E eu acho que Israel, ao se igualar ao Hamas, ele também, se ele continuar dessa forma, ele vai acabar sendo classificado também como Estado terrorista. Lamentável aqui o discurso do deputado Emílio. Ele compara o combate ao Hamas que Israel faz nesse momento com as atrocidades que esse grupo terrorista fez. Eu pergunto aqui para a torcida organizada da Bebel, o que eles fariam se invadissem, se invadissem a casa deles, se matassem os filhos deles esquartejados, se queimassem toda a casa deles e levassem de refém os pais deles para o outro lado do muro? O que eles fariam, presidente? O que o Hamas fez é abominável sobre todos os aspectos. É a pelegada, Bebel. É sobre todos os aspectos, presidente. Sobre todos os aspectos. E crime de guerra, crime contra a humanidade, é colocar bateria de mísseis em escolas próximos aos hospitais, próximo ali onde tem civis morando, presidente. E é isso que nós precisamos rebater. A torcida organizada aqui do Hamas não pode, não pode ser maior do que a torcida pelo exército de Israel, presidente. Nós aqui, nós aqui defendemos os direitos humanos que o Hamas não defende. Israel é uma democracia. Eles estão aqui defendendo um grupo que defende, entre outras coisas, uma teocracia que mata mulheres, que mata homossexuais, que mata crianças, presidente, degoladas em cima das suas camas enquanto dormem. Isso aqui é abominável. Esses, sim, são os fascistas. Esses, sim, são os nazistas que, se pudessem, presidente, mataria os judeus hoje, em 2023. E isso... Por favor, eu peço aos nossos convidados da galeria, que já conhecem o regimento, que não pode se manifestar. Então, eu peço a todos que respeitem o orador, seja na tribuna ou no microfone de à parte. Para concluir, deputado, Júlio Diniz. Para concluir, presidente, deputado Emílio é de Osasco. Em Osasco, há uma grande comunidade de armênios. Armênios hoje que sofrem com o Azerbaijão, expulsando os armênios da República Independente do Artsakh. Eu gostaria de saber aqui a posição do deputado Emílio sobre esse conflito entre o Azerbaijão e esses armênios aqui, que estão sendo retirados, Carlão Pignatari, das suas terras, nesse momento, pelos mesmos simpatizantes do Hamas. Obrigado, presidente. Obrigado.